Iê, mãe, já Sua proteção Maria fez uma prece Para ajudar o João Iê, mãe, já Iê, mãe, já Sua proteção Maria fez uma prece Para ajudar o João Saiu boca da noite Para canoa e buscar Preparou anzol e linha E a isca para pescar Maruju é muito tempo Sempre peleja no mar Na capanga sua marmita E no pescoço um patroa Iê, mãe, já Iê, mãe, já Sua proteção Maria fez uma prece Para ajudar o João Maria, mãe, já Iê, mãe, já Sua proteção Maria fez uma prece Para ajudar o João Chove fogo no verão No inverno temporal Mas João não desanima Pois é banhado de água e sal Um buquê de flores branca Para te presentear Pois você é minha É a minha mãe do mar Iê, mãe, já Iê, mãe, já Sua proteção Maria fez uma prece Para ajudar o João A Iê, mãe, já Iê, mãe, já Sua proteção Maria fez uma prece Para ajudar o João